Capítulo 12. Nossa Senhora Mártir. Bastaria saber que Maria foi mãe, para deduzir que foi também mártir. A maternidade traz consigo alegrias inefáveis, mas é também um martírio. Todas as mães têm as suas dores na terra, porém Maria foi a mãe dolorosa por antonomásia. Maria vai andando no mundo com uma espada no coração, espada que se vai cravando cada dia mais. Apenas deu os primeiros passos no caminho da maternidade, sente que se crava essa espada nas fibras mais delicadas do coração de uma mulher, mas ela cala-se, e espera que Deus salve a sua honra. Continua a caminhar pela senda da maternidade e a espada crava-se, mais e o caminho torna-se assim, mais áspero. Tem nos braços o seu filho recém-nascido e vê-o, pobre, tiritando de frio e não tem uma casa, um abrigo onde recolher-se. Continua a andar com o seu filho nos braços e o caminho converte-se, num deserto arenoso e ardente, os pés afundam-se, porém vai depressa, com a espada cravada no coração, porque procuram o seu filho querido para o matarem. Continua a caminhar e a senda torna-se, mais e mais sombria. Uma noite tenebrosa envolve-a, de repente porque o sol que a iluminava escondeu-se, o filho que adoçava todas as suas amarguras perdeu-se, e não sabe se os seus perseguidores o teria matado. Avança mais, e agora, o caminho é a senda que conduz ao suplício mais doloroso e afrontoso, levam por esse caminho a seu filho e ela tende a acompanhá-lo. O seu filho estava na plenitude da vida, o mais formoso dos filhos dos homens, e de repente levam-lhe-o, os seus inimigos aos tribunais e lhe condenam à morte. O apóstolo São João traz-lhe a notícia. Senhora, vosso filho e meu mestre foi condenado à morte e vai a caminho do suplício. A mãe não espera um instante. Aquelas palavras do apóstolo são um chamamento que lhe faz Jesus. Atravessa as ruas de Jerusalém em companhia de João e espera numa encruzilhada que passe a comitiva. Essa rua do encontro de Maria com seu filho chamar-se-á, a Rua da Amargura, porque não haverá no mundo rua que tenha sido teatro de amargura tão funda como a de Maria. Ouve primeiro longínquos e confusas as vozes da plebe. Entre elas os assobios e insultuosos que vêem cravar-se, como flechas no seu coração. O rumor confuso aproxima-se. Não são as aclamações que naquelas mesmas ruas dias antes faziam a Jesus. São insultos, ameaças, blasfêmias. Começa o desfile da comitiva. Primeiro, o centurião romano a cavalo, em traje de campanha. O capacete, as couraças e a lança abriram batidos pelo sol oriental do meio-dia. Depois, um pelotão de soldados romanos a pé, em traje de campanha também. No meio deles três réus com as suas respectivas cruzes. Um deles, é seu filho. Custa-lhe, a reconhecê-lo. Vá esmagado com o peso da cruz, dessangrado pelo suor do orto, pelos açoites e pelos espinhos, o seu andar é lento e vacilante, as pernas vergam-se-lhe, o chão está coberto de pedras, o sangue que lhe corre pelo rosto cega-o, e não permite ver onde põe os pés. O seu aspecto é tão lastimoso que umas mulheres naturalmente compassivas ao vê-lo, começam a chorar. Tão esgotado é esta, que os verdugos temem que morra no caminho. Assim o encontrou sua mãe. Ao passar diante dela, Jesus detém-se, um instante, levanta a cabeça e contempla-a, através de um véu de sangue. A mãe dirige o olhar para o seu filho e olha-o, através de um véu de lágrimas. Não podem falar-se, com a língua. Nem lhe o permitem os soldados, nem podem pela emoção. Falam com o olhar. Também as almas a somam aos olhos e falam pelo olhar. Que olharam os de Jesus e de Maria na rua da amargura, a caminho do Calvário? O que dizem? O filho diz à mãe. Minha mãe, já sabes para onde vou? Tícito, muitas vezes nas horas felizes da casinha de Nezaré. Acabei de dizer-te, ao despedir-me, dite no cenáculo. Vim ao mundo para remir os homens com os meus sofrimentos e com a minha morte. Chegou a hora do sacrifício. Quero que me acompanhes nele. Quero que unhas os teus sofrimentos aos meus. Eu vou para o Calvário com esta cruz pesada sobre os ombros. Segue-me, com a cruz da tua amargura sobre o coração. Tens de estar comigo no altar da expiação, eu, oferecendo o sacrifício da minha vida, tu, oferecendo o sacrifício do teu coração. Maria entende claramente o que seu filho lhe diz com o olhar, e com o seu repete o fiat que pronunciou aceitar a maternidade, e que renovou toda a vida, que se cumpra em mim a vontade de Deus. Jesus começa a caminhar de novo. Maria vai atrás dele, silenciosa, com a alma desfeita, porém com a força de rainha dos mártires. que mãe se atreveu a presenciar a execução do seu próprio filho. Chegam a Monte Calvário e presencia a crucifixão. Vê que arrancam ao seu filho as roupas que ela com tanto carinho e tanto primor lhe tinha feito, vê que lhe tiram a túnica inconsútil que ela tinha tecido e nem sequer tem a consolação de recebê-la. Como recordação, os soldados sortearam-na, entre eles. Houve as pancadas do martelo sobre os cravos que despedaçam a carne delicadíssima formada com o sangue das suas veias. Vê o seu filho despido no alto da cruz, e ela, que com tanto amor vestiu o corpinho de seu filho na noite fria de Belém, agora não pode cobrir aquele corpo ensanguentado e ferido. O filho que ela tinha tratado com tanto respeito e carinho em seus braços virginais, vê-o preso com cravos ao madeiro da cruz. Afronte que ela reclinava sobre o seu coração, esta ferida pelos espinhos, sem apoio algum onde possa descansar, e ela não pode proporcionar-lhe alívio. Aqueles lábios, que tantas vezes a chamaram com o doce nome de mãe, estão gretados, ressequidos, dizem que têm sede e não pode chegar-lhes um pouco de água. No momento supremo da agonia, Jesus tem para ela um olhar e uma recordação última. Já que perde o seu filho único, proclama-a publicamente mãe dos homens, mas essa maternidade espiritual é para ela outra fonte de sofrimentos. Terá que amar com amor de mãe os verdugos de seu filho, os que o cravaram naquela cruz de madeira e os que voltarão a crucificá-lo, infinitas vezes com os seus pecados. Terá que cuidar deles, e interceder por eles. Seu filho deu-lhe o exemplo rogando por todos, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Maria vê que a morte se aproxima de seu filho. Vê levantar-se aquele peito sagrado com o estertor da agonia. Vê fecharem-se aqueles olhos mais brilhantes que as estrelas. Ouve as últimas palavras daqueles lábios, Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Vê que aquela cabeça, sede da sabedoria de Deus, cai inerte sobre o peito. Seu filho morreu. Maria permanece de pé junto à cruz com o heroísmo de rainha dos mártires. Cada ferida que atormentava o corpo de Jesus afligia também o seu coração de mãe, o golpe da lança que rasga o lado de Jesus e abre o seu coração, já não sente o cadáver do filho, só o sente o coração da mãe. Estava a mãe dolorosa chorando junto à cruz de onde pendia ao seu filho. Estava de pé, convidando-o a todos os que passavam pelo caminho da vida e carregados com uma cruz, a que se abeirassem dela e meditassem se havia na terra dor semelhante à sua. Para avaliar a dor de Maria, é necessário avaliar primeiro o amor que tinha a seu filho. Era mulher e era mãe, o seu coração foi feito para amar e sofrer. Era mãe e era virgem, e o amor que uma mãe tem a um filho estava enriquecido com as delicadezas que encerra o coração de uma virgem. Era mãe e estava só no mundo, nem seus pais, nem seu marido acompanhavam no seu sofrimento. Era mãe de um filho único. Nele tinha concentrado todo o seu amor. Era mãe e podemos dizer que no seu coração entesourava o amor de mãe e o amor de pai, pois aquele filho não tinha outros pais senão ela na terra e Deus no céu. Coração de mulher, coração de mãe, coração de virgem, que sentiria ao presenciar aquela morte de seu filho. É sempre imensa a dor de uma mãe ao ver morrer um filho, porém, se esse filho era único e era o seu único amparo na terra. E se esse filho era o melhor, o mais sábio, o mais belo de todos os filhos? E se esse filho morre entre horríveis sofrimentos, sem que ela possa proporcionar-lhe o mais pequeno alívio? E se morre no suplício mais doloroso e afrontoso? E se as autoridades civis e religiosas se juntaram para lhe tirar a vida? E se a mãe sabe que o filho está inocente? Se sabe que aquele filho para mais é um Deus, o seu Redentor e que se morre é para torná-la, imaculada, e cheia de graça. Quem pode medir a dor do coração de Maria quando está junto da cruz de seu filho? Com razão se chama a Mãe das Dores. A tarde avança. A multidão afasta-se, do Calvário, como uma manada de feras depois de terem devorado a presa. Quem se lembrará do cadáver do seu filho? Terá que ficar ali pregado na cruz a servir de pasto às aves e às feiras? Não, a mãe não sofrerá tal profanação. Ficará ali junto da cruz, dias e noites, como velou o sono de seu filho na casinha de Nazaré, ainda que desfaleça de cansaço, de frio e de tristeza. A sua confiança em Deus sustenta-na. O eterno Pai, que velou pelo seu filho e por ela na noite de Belém e nos dias angustiosos da fugida para o Egito, velará também por eles nesta tarde horrível de desamparo. Se até agora os discípulos foram covardes, nem todos se esqueceram completamente do Mestre. Dois deles, José de Arimateia e Nicodemus, conseguiram de Pilatos autorização para sepultar o cadáver. Se foram covardes para defenderem a Jesus, quando o prenderam e julgaram, depois de morto querem emprestar-lhe esse tributo do seu amor. O eterno Pai, que vela por seu filho, moveu-lhes o coração. Chegaram ao Calvário e com a alma magoada põem-me ao serviço da mãe quanto podem. E ela, a rainha e senhora dos céus e da terra, aceita com infinito agradecimento esta esmola dos homens. Seu filho terá um oçudário branco e limpo para ser amortalhado, terá perfume, esmerha e aloés para ser embalsamado, terá um sepulcro novo cavado na rocha viva onde será enterrado. A árvore santa da cruz, inclina já esses ramos que se dobram com o fruto precioso que está pendente deles. Braços duros da cruz, que tão asperamente tratastes essa vítima inocente, solta-lhe esse corpo martirizado para que descansem nos braços carinhosos e mácios de sua mãe que o estão esperando. Despregam o cadáver de Jesus, e colocam-no no regaço de sua mãe. Ela recebe o sagrado corpo, relicário da divindade. Quantas vezes o teve em seus braços, porém que mudado esta. A sua imaginação quer dar vida àquele rosto desfigurado, àqueles membros inertes, àquele coração rasgado. Acaricia aquela fronte divina, e sente que esta ferida pelos espinhos. Pega naquelas mãos sagradas e vê as, atravessadas pelos cravos. Olha para aquele rosto que sempre lhe sorria e agora fica impassível, lívido, com a marca profunda que a dor gravou nele. Fixa o seu olhar naqueles olhos que eram para ela cheios de amor e ternura e vê-os, imóveis, vítreos e apagados. Aproxima os seus lábios dos ouvidos do filho, e chama-o, por aquele nome tão doce, que recebeu do céu, Jesus. E Jesus não responde. É a primeira vez que o filho obedientíssimo não obedece à voz de sua mãe. Quer dar um beijo naquele rosto divino e encontra-o, cheio de sangue. A mãe chorosa beija o rosto ensanguentado do filho, e o sangue do filho, mistura-se, as lágrimas da mãe, e lágrimas de sangue caem sobre a terra amaldiçoada por Deus para que fique santificada. Em silêncio respeitoso contemplam a cena comovedora aos discípulos de Jesus e às mulheres piedosas. Madalena chora abraçada aos pés do Mestre. Aí, aos pés de Jesus, refúgio das almas pecadoras, devemos ajoelhar também nós. Maria, nossa mãe, levanta o rosto, olha-nos, com seus olhos turvados de lágrimas, e mostra-nos, o cadáver de Jesus, olha, é o cadáver de teu irmão. Tu foste o Caim que mataste este Abel inocente. Os teus pecados crucificaram-no. Olha-o, bem. Olha também os tormentos do meu coração e não voltes a pecar. Chegou a hora do enterro. Que fúnebre e cortejo tão simples e tão soleno! Os discípulos seguram de novo o cadáver de Jesus e caminham à frente. Atrás vão as piedosas mulheres e, no meio delas, Maria. E assim vão os cinquenta passos que separam a cruz do sepulcro. Legiões de anjos invisíveis assistem ao enterro do seu Deus. O seguir, a unção do sagrado corpo à entrada do sepulcro. As faixas que envolvem os seus membros. O lenço branco para o cobrir todo. Por fim o sudário para cobrir o rosto. Este último obsequio reclama-o, para se a mãe. O último beijo. O último olhar. E o branco linho cai sobre o rosto do filho. A pesada pedra redonda roda cobrindo a porta do sepulcro. Tudo está terminado. No meio do calvário fica erguida a cruz, suavemente iluminada pelos débeis fulgores de um sol que se esconde. Patíbulo infame, que desde esse dia fica convertido no símbolo mais glorioso. A triste comitiva passa diante dela e volta para Jerusalém. Que noite tão sombria e começa a cair sobre a alma da Virgem Santíssima! Abrão subiu ao Monte Mória com a alma despedaçada pela dor, pois sabia que Láucimo tinha que oferecer a Deus o sacrifício do seu único filho, único, pois tinha perdido a esperança de mais descendência. Porém Deus contentou-se, com a prova da sua fidelidade, e pouco depois, descia o monte, radiante de alegria acompanhado de seu filho. Triste subiu Maria ao Monte Calvário acompanhando seu filho, sentenciado à morte. No cimo do monte presenciou o sacrifício. E agora desce só, com a tristeza na alma e sem o filho, que deixou morto e sepultado. Na cidade descida uma calma impressionante sucede a febre ou agitação da paraceve. As ruas estão desertas, as casas fechadas, tudo parece sepultado no sono da morte. Aquela hora as famílias judias estão celebrando na intimidade do lar o aniversário da saída do Egito, porém a verdadeira libertação do povo de Deus acaba de realizar-se, no alto do Calvário. E Maria, para onde encaminha os seus passos? Sem pais, sem marido, sem lar, sem filho. Para onde a queiram receber por misericórdia? Que só fique a Maria, que faz na terra essa alma que parece arrancada do céu. Se a razão da sua existência era Jesus, cuidar de Jesus, preparar Jesus para o sacrifício, e Jesus morreu, por que não morreu ela também e não esta sepultada com ele? Comodo sedete sola civitas plena populo. Que deserta a cidade antes tão concorrida! Que desolada ficou a mais feliz das criaturas quando tinha o seu filho! Dolorosos desdéns da noite de Belém! Amicidades da fugida para o Egito! Solidão e pobreza do desterro! Eras dolorosas, porém estáveis compensadas com uma consolação inefável, estava com Jesus, Jesus, tinha Jesus. Angústias dos dias de Páscoa, eras a tormenta a horas, porém estáveis mitigadas com uma doce esperança, Jesus perdeu-se, mas pude encontrá-lo. Agonias mortais do Calvário, com toda a vossa crueza tinhas junto algum alívio, Jesus, embora sofrendo, estava presente. Noite de sexta-feira santa. Não há solidão como a tua, pois na alma de Maria reuniam-se todas as soledades. Com razão o povo cristão ao contemplar essa virgem enlutada, com os olhos banhados de lágrimas, e com o coração atravessado por sete espadas, lhe chamou à soledade. Todos os homens têm que sofrer, porém quero dirigir-me, de uma maneira especial aos esposos, aos pais, e mais ainda às mães mártires também, para que acompanhem a rainha dos mártires. Esposos, tendes que sofrer. Ainda que muito vos ameis, sereis cruz um para o outro. Far-vos-eis sofrer mutuamente. A diferença de caráter. A diferença de educação. Os momentos de tristeza e mau humor que têm todas as almas. Tendes que tolerar-vos, mutuamente. É preciso saber aguentar, saber calar, saber perdoar, saber sorrir exteriormente, quando no interior chorar o coração. Pais, tendes que sofrer. São cruz, e cruz pesada, os filhos, sabê-lo, por experiência. Essa cruz torna-se cada dia mais pesada à medida que aumenta o número de filhos e esses filhos vão crescendo. Tanto, tanto pesa essa cruz, que alguns pais não a querem. Não os imiteis. Olhar para Jesus Cristo, carregado com a cruz a caminho do Calvário, cai uma vez e outra, porém não larga a cruz, levanta-se, e volta a abraçá-la. Quanto mais avança mais lhe pesa, e mais se sente esgotado, mais continua com a cruz até ao cimo do Calvário. E atrás de Jesus, vai sua Mãe Santíssima com outra cruz sobre o coração. À medida que aumenta o peso da cruz de seu filho, aumenta-o da sua também. Mas também não retrocede, acompanha-o até ao Calvário, e a Jesus oprimido com o peso da cruz e ninguém queria ajudá-lo, a levar-lhe-a. Levar a cruz de um condenado era custoso e afrontoso. Tiveram que obrigar um camponês que vinha do seu campo. Pobre Mãe carregada com a cruz, que só te encontras muitas vezes. Os teus filhos vão-se, afastando, e vão-se, emancipando pouco a pouco de ti. Formaram o seu lar. Tem uma esposa e filhos e o amor e a preocupação com eles vai afastando a lembrança da mãe. O marido talvez não compreenda a mágoa que ela sente. Os parentes já têm bastante com levar a própria cruz que lhes parece a mais pesada de todas. Que duro é sofrer, e sofrer sozinha e sofrer sem ser compreendida e sofrer calada. Que sós, e que incompreendidos e calados vão a mãe e o filho a caminho do Calvário. E a Jesus carregado com a cruz e longe de o aliviarem, escarneciam-no, insultavam-no, e blasfemavam contra ele. A mãe não insultavam, mas os insultos que dirigiam ao filho sentia-os, o coração da mãe. Pobre mãe cheia de filhos. No caminho da vida por onde vai carregada com a cruz, encontra muitas jovens esposas como ela, que não quiseram a cruz dos filhos e gozam e divertem-se, e ao vê-la, passar, riem-se, e insultam-na, é uma tola, uma antiquada, não sabe gozar a vida. Que difícil é seguir com a cruz no caminho da vida. Para que o possa fazer, Deus deu à mãe uma energia natural muito poderosa, o amor. Nada tão forte como o amor, nem há amor tão forte como o que Deus pôs no coração da mãe. Porém a cruz pode ser tão pesada, que essa força tão poderosa chega a ser impotente, faz falta uma força sobrenatural, divina. Essa força encontrá-las no Monte Calvário. Ali estão Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima animando-te, com o seu exemplo. Sob ao Monte Calvário, põe-te, ao lado da Virgem Santíssima e escuta as palavras que Jesus diz da cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Também tu terás de perdoar, a quem? Talvez mesmo ao teu marido. Não sabe o que faz quando despedaça o teu coração com as suas infidelidades. Talvez até os filhos. Não sabem o que te atormentam com os seus desvarios. Consideram como uma tirania o que é o cumprimento do teu dever. Jesus e Maria perdoaram, porém eles não tinham que pedir perdão a ninguém, porque não tinham feito mal a ninguém. Tu terás que perdoar, mas também terão de te perdoar a ti. Jesus disse à sua Mãe, Mãe, aí tens o teu filho. E também tu diz a ti. Quando um novo filho bate à porta do teu lar, pensa que tu envia Jesus Cristo e confia que ele te dará o que necessitas para o educares. A solidão que Jesus sente falo, exclama, meu Pai, porque me abandonaste. Pode dizer-se que a única que não o abandonou foi sua Mãe. Pobre Mãe! Que só te encontras algumas vezes. Sem ninguém que te alivie, que te ajude, que te compreenda, sente-se desolada. Também a ti não te abandone essa Mãe dolorosa, como não abandonou seu filho Jesus. Jesus Cristo tem sede. Que sede é essa? De almas. E dí-lo a ti. Tem sede da tua alma, que não se lhe entrega por completo. Da alma de teu marido, que se vai afastando de Deus. Da alma de teus filhos, que vão abandonando a Igreja, e tu deves encaminhar essas almas para Jesus. Tudo está terminado. No meio das suas dores e tristezas Jesus sente uma grande paz, uma consolação imensa. Cumpriu até o fim o destino que lhe marcou o seu eterno Pai, ainda que tivesse sido custoso. O mesmo pude dizer sua Mãe Santíssima, cumpriu a vontade de Deus. O mesmo deves dizer tu na hora da morte. Mãe, o teu destino é glorioso mas custoso. Ditosa se puderes exclamar no momento de morrer, tudo cumpri como Deus queria. A dor suprema de mamãe é quando tem diante o cadáver do filho. Aquele filho, pedaço do seu coração, acaba de exalar o último suspiro. A mãe delirante toma entre as suas mãos o rosto ainda quente de seu filho. Dá-lhe beijos apaixonados, como se quisesse com o amor daqueles beijos infundi-lhe de novo a vida. Repete-me mil vezes a palavra filho e os lábios do filho permanecem imóveis, e o rosto permanece sem expressão e imutável. A dor abafa-lhe o coração. As lágrimas correm em abundância. Sente-se, impotente, e a queixa contra Deus quer subir do coração aos lábios. Porque é que a morte lhe arrebatou o filho? Porque ele o levou Deus. Mãe das dores da terra, abafa essas queixas no teu coração e olha para o Monte Calvário. Porque morre o filho da Virgem Maria. Não quer Deus a sua mãe. Mãe das dores da terra, ninguém no mundo te pode consolar. Ninguém, só a mãe das dores do Calvário. Chora, sim, que o teu coração abafa, e as lágrimas são o desabafo do coração. Chora, que Jesus Cristo também chorou ante o sepulcro do seu amigo Lázaro. Chora, que também Maria chorou junto à cruz. Chora, mas não te entregues ao desespero. Chora, resignada com a vontade divina, como chorou a Virgem Maria. Chora em companhia de Nossa Senhora das dores. Unes as tuas lágrimas às suas. Assim tens de viver, como a Virgem Mártir, sempre ao pé da cruz, sempre à sombra da cruz. Não tens em tua casa um crucifixo. Não olhas para ele. Não o beijas. Não o sabes regar com as tuas lágrimas. Não tens uma imagem de Nossa Senhora das dores. Quando os teus olhos choram, não se cruzam com os olhos chorosos da Virgem Santíssima. Quando o teu coração sofre, não vês o coração da Virgem Santíssima atravessado por uma espada? Se não sabes isto, desconheces o único calmante eficaz para o sofrimento. Oferece a tua dor em união com a dor da Virgem Maria dos sofrimentos de Jesus Cristo para que seja Redentora como a sua. Atenção da Virgem Maria dos sofrimentos de Jesus Cristo para que seja restaurante para aίας ou rnous. Obrigado.